Olá, o Ser Empreendedor começa agora contando uma história inspiradora, porque a gente vai falar de uma pessoa que saiu do emprego formal para tomar conta do próprio negócio. E olha só, 31,7% dos brasileiros sonham em abrir o próprio negócio, enquanto 19,5% almejam carreiras corporativas. E é cada vez mais comum encontrar as pessoas largando o emprego ou, ao menos, cogitando essa possibilidade para viver do próprio negócio, como é o caso da empresária Ana Carolina Navarro Piacentini, que em 2015 começou a empreender, enquanto ainda mantinha o seu emprego formal. Ana Carolina, é isso mesmo, seja bem-vinda ao Ser Empreendedor. É isso mesmo, boa tarde. Na verdade, eu permaneci 15 anos numa empresa corporativa, um escritório de contabilidade, e surgiu a possibilidade de eu iniciar essa renda extra, né, através de uma função de revendedora, né, de acessórios em prata, de uma pessoa que eu já conhecia na época que vendia esses produtos. Mas parece que você era a cliente dela, me conta um pouquinho de como surgiu esse convite. É, eu consumia já os produtos, né, que ela vendia pra mim, e aí, como lá no escritório do meu pai, eram em torno de 45 funcionárias, e, assim, 80% dos funcionários eram mulher, né, consumistas, então, surgiu essa oportunidade de eu acabar, e, assim, eu sempre tive essa mania de oferecer tudo aquilo que eu gostava de usar pras pessoas, mesmo que não fosse pra eu vender, mesmo que fosse pra eu ajudar alguém. Eu acho que até hoje essa função eu executo na Pratas da K, né, porque a gente sempre citando e mostrando pras pessoas o que as outras pessoas têm pra oferecer, todo mundo se ajuda, né. Então, nessa época, eu ajudava ela, assim, olha, ela vende, tal, compra dela, não sei o quê. E aí, pra eu assumir essa responsabilidade de receber das pessoas do escritório, como era tudo uma coisa bem fechada, eu assumi essa posição de revendedora dela. E aí, eu fiquei fixa, né, presa dentro do escritório, vendendo pro pessoal, porque ali eu sabia que eu podia vender o fiado, né, que é o que o pessoal procura bastante, assim, nesse mercado informal, então, eu vendia, fazia as promissórias, tudo, e eu ficava com a responsabilidade de receber dessas pessoas. Então, ela preferiu que eu virasse uma revendedora, ganhava uma comissão pelas vendas, e fazia esse papel de me responsabilizar pelo recebimento. E aí, foi que eu comecei a criar coragem e oferecer os produtos que eu revendia dela pra mais pessoas, né, comecei a divulgar nas redes sociais, no WhatsApp e tudo mais, e abrir esse leque, né. Então, eu comecei, mesmo revendedora, a ir visitar pessoas estranhas, né, que queriam consumir o produto nas casas. Então, foi aí que eu acho que eu comecei a sentir, assim, que eu tinha essa veia de vendedora, na verdade, porque você abria a casa pra uma pessoa estranha, pra ela poder levar um produto até você, né, e as pessoas, assim, não tinha nenhuma que acabava não ficando com algum produto, né, e também não tinha nenhuma que acabava não virando uma, fazia um ciclo de amizade, porque acabava ligando você, assim, né, pô, trouxe ela dentro da minha casa, e aí a gente ficava fazendo, fazia o feedback da compra, e aí foi fazendo um ciclo, assim, de clientes, uma rede, né, de clientes. Quando você sentiu, Ana Carolina, que a vendedora, que trabalhava em um escritório de contabilidade, que aquilo era um bom negócio e você poderia se tornar uma empresária? Então, isso eu percebi quando o volume de vendas começou a aumentar muito, né, quando esse leque abriu, saindo apenas das clientes do escritório pra clientes de Campinas. Eu comecei a fazer muitas visitas e comecei a, o fechamento que eu fazia com ela mensalmente, às vezes quinzenalmente, começou a crescer, crescer, as vendas começaram a crescer muito. Isso porque eu só conseguia trabalhar no meu almoço e à noite, né, então eu saía do meu trabalho, pegava o meu carro e ia atender as clientes à noite. No escritório você trabalhava quantas horas? Trabalhava horário comercial. Oito horas. Cinco e meia, cinco e meia, isso. Então, era no meu intervalo, no meu almoço, que eu corria atrás de alguma cliente, ou a hora que eu saía, trabalhava, fazia vendas à noite, que é a hora que o pessoal tá em casa mesmo pra receber, né? Mas e aí, você chegou no escritório, até é importante lembrar que o escritório, você mencionou até em off, que a gente tava conversando, que o escritório era o escritório do seu pai. Como foi chegar, então, né, pro seu pai, que também é seu chefe, falar, olha, eu vou pra um outro caminho agora? Nossa, foi muito difícil. Pra mim, foi uma coisa que eu tive que tratar na terapia, porque eu senti, assim, que como eu tenho uma ligação muito forte com meu pai, eu pensava assim, ele, esse trabalho serviu pra mim de suporte durante muito tempo, né? Como eu vou virar as costas e falar, e eu tinha um cargo, assim, de responsabilidade no meu departamento. Então, como eu vou virar as costas e vou falar assim, ó, agora eu tô indo embora. Então, assim, o meu pai me apoiou, porque a coisa já tinha dado certo, né? Porque eu mesmo no escritório, abri uma loja, coloquei uma funcionária, que ela fazia a mesma função que eu, só que aí ela tinha mais tempo pra atender as clientes, ela pegou a minha carteira de clientes, então, a loja foi funcionando mesmo eu estando no escritório. Então, eu me dividia, eu deixei de ser a vendedora pra passar a ser a administradora com o meu outro emprego. E aí, aconteceu uns problemas, porque se a gente não tá ali focada no nosso trabalho, às vezes, algumas coisas que você dá responsabilidade, às vezes, pra um funcionário, teria que ser uma responsabilidade sua. Então, eu tive alguns problemas, enfim, foi a hora que meu pai falou assim, Carol, o seu trabalho, sua empresa já deu certo. Agora, se você não ficar ali e acompanhar, você vai ter uma decepção, talvez, com uma outra funcionária, uma outra, você precisa cuidar do seu negócio. Aí, foi a hora que eu senti que ele me apoiou e que eu podia caminhar. Sem culpa, né? Mas foi difícil. Exatamente, eu fiquei protelando. Ah, eu vou, falava pra minha terapeuta, daqui seis meses eu vou, tô colocando alguém pra me substituir aqui, daqui a pouco eu vou. Ela falou assim, vamos pôr uma data. Quando você sai. Entendeu? Porque não era qualquer emprego, né? Era uma relação familiar. E o medo também. De eu falar, pô, mas agora eu não vou mais trabalhar com meu pai ali o dia inteiro. Eu vou ficar na minha empresa o dia inteiro. E se eu não tiver nada pra fazer? Que a minha funcionária faz a função de vendas? E aí, né? E aí, quando eu saí, que a gente aumentou, que a gente fez mais uma loja, e que tinha mais uma funcionária, e aí, que eu assumi as responsabilidades que realmente eram minhas na empresa, que eu falei, meu, como que eu conseguia fazer tudo? Como que eu conseguia administrar isso aqui e ainda ter um emprego fixo de oito horas por dia? Né? Então, assim, e aí você vai achando funções, né? Porque a empresa necessita realmente de uma administração, além das vendedoras que vêm por trás, né? E aí vem as experiências, e aí vem o contato com as clientes, a aproximação que a gente faz com as pessoas, a relação de amizade. Aí eu tenho clientes, assim, até hoje, depois de cinco anos da época que eu ia na casa. Então, essa venda direta na casa, esse modelo também, você teve que deixar ou você continuou mantendo? Isso, eu tive que deixar, aí o que eu fiz? Eu substituí pelas revendedoras. Teve um período que nós tivemos revendedoras na loja, entendeu? As pessoas consignavam a minha mercadoria, e faziam esse papel, levavam a minha marca para dentro da casa das pessoas, porque as revendedoras são mais assim, né? Elas ficam com uma maleta, levam na casa de uma amiga, levam no trabalho, ficam mais nessa função que eu fazia antigamente. Tá. Mas se a gente pensar, Ana Carolina, no começo, quando você entrou nesse negócio, você também era uma revendedora, e também era esse sistema consignado? Isso, exatamente. Mesma coisa. Por isso que eu quis manter. Quando você decidiu abrir o seu próprio negócio, ter um espaço, e aí você ia ter outras contas, né? Com aluguel, aí, digamos que energia elétrica, água. Quanto você investiu naquele momento da abertura do primeiro espaço físico? É, na verdade foi assim, né? Hoje é o meu marido que eu namorava ele na época, né? E ele já enxergava isso em mim, que ele é gerente de vendas de uma empresa. E ele falava assim, Carol, você precisa andar com as suas pernas agora, você precisa ir atrás dos seus produtos, que você precisa vender sozinha. Vamos fazer assim? Vamos fazer uma sociedade. Você entra com... Aí eu comecei a comprar minhas próprias peças antes de abrir a loja. Aí ele viu que... Ele me apoiando, né? E ele viu que deu certo, ele falou, vamos fazer assim agora? Você entra com as peças, e eu entro com a estrutura da loja, né? Então, a gente fez essa parceria, né? Demos esse pontapé inicial. E ele que faz essa parte aí de cuidar dessa parte de administração. Então, hoje você é sócia do seu marido. Isso, desde o início, desde a primeira loja. E aí, o que aconteceu? A gente chamou, na época era uma revendedora minha, que entrou como funcionária. E a gente falou assim, olha, meu sonho é esse. Você está afim de abraçar meu sonho? Se der certo, você vai ter o seu valor dentro da empresa como pessoa principal. Porque eu não estava ali o tempo todo para falar, não, essa loja é minha, e o funcionário tem que ter o salário dele, mas eu tenho que ter o meu. Não, a gente colocava ela como personagem principal. Porque era ela que estava segurando a Pratas da Cativa ali, né? para eu fazer minhas outras funções. Então, foi dando certo. E aí, na época, quando eu abri, eu abri na garagem da casa do meu pai. Fiz uma estrutura de uma loja, tinha ar-condicionado, tinha móveis, tinha tudo encarteladinho, as pessoas iam lá. E o nosso forte sempre foi as redes sociais, até hoje. Então, a gente traz as pessoas para a loja física através das redes sociais. Então, quer dizer, você faz das redes sociais uma vitrine, é isso? Nossa, total, total, com toda a força do mundo. E assim, e o boca a boca também, as clientes postam os recebidos que elas compram da loja. E aí, a amiga vê e também compra, e fala que foi indicada por fulano, ciclano, é muito legal. Ana Carolina, hoje, você ganha quantas vezes mais do que você ganhava como funcionária? Então, na verdade, quando eu trabalhava lá no escritório de contabilidade, como era o meu pai, né? Eu tinha um salário fixo lá, e eu tinha um adicional que eu já trabalhava há muitos anos com ele, que ele era revertido em algumas contas que eu tinha, que ele assumia para mim. Então, meu salário era X, e ele pagava a escola do meu filho, que era como se fosse um complemento do meu salário, os planos de saúde. Quando eu saí de lá e falei para ele assim, pai, qual que é o meu salário verdadeiro aqui, que eu vou assumir todas as minhas despesas agora? Ele falou X. Eu assustei, falei, meu Deus, né? Como o dinheiro não entrava tudo na minha mão? Falava, nossa, eu ganhava tudo isso. E aí, o meu marido falou, não, você vai para Pratas da Cá recebendo esse valor. Então, hoje, teoricamente, eu recebo a mesma quantidade, mas o Prolabore, né? Que a gente tem como salário de administrador. Mas, no resumo, assim, não teve este ganho extra. Nossa, estou ganhando muito mais e tudo. Porque já era um salário super considerável para mim, que tenho um filho e tudo mais. Só que, hoje, eu vi, eu amo o que eu faço. Eu vivo o meu sonho. Então, tipo assim, vai além, entendeu? A gente emprega pessoas. A gente influencia na vida de pessoas que estão empregadas na nossa empresa. Então, assim, é óbvio que a gente vai guardando dinheiro para investimentos que não vêm em forma de salário, né? Vêm em forma, às vezes, de um imobilizado da empresa, de alguma coisa fixa que no montante você adquire, mas que não vem em forma de salário todo mês. Mas, assim, é muito prazeroso você se descobrir e acordar todo dia para ir trabalhar numa coisa que te faz muito feliz. Então, valeu a pena? Valeu muito a pena. Faria tudo de novo. E a gente aprende todos os dias, né? Que a gente lidar com pessoas o tempo todo, com pessoas que, às vezes, você precisa explicar algumas situações e você convive. Olha, vamos ser maleável aqui. A gente, com a nossa experiência, a gente vai caminhando, né? Em busca do crescimento. Mas é muito... Eu acho que, acima de tudo, é você fazer o que você gosta, né? Ana Carolina, eu agradeço a sua participação e muito sucesso no seu negócio, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar contando a minha história e espero que as pessoas se inspirem, que elas busquem, né? E que elas vejam essa renda extra como algo que vai acrescentar e futuramente elas possam ser a dona do próprio negócio, independente da escolha que elas façam, né? Eu falo assim, que vender prata, hoje, o mercado está ultra saturado. Todo mundo faz. Só que se a gente faz com amor, se a gente cativa o cliente, se o cliente sente que aquilo que a gente faz vem do nosso coração, o sucesso está garantido. Obrigada e até uma próxima oportunidade. E olha só, gente, qual é o melhor momento para sair do emprego formal e abrir o próprio negócio? A gente vai conversar no próximo bloco com um especialista falando justamente sobre essas dicas. Até já! Segundo bloco do ser empreendedor e a gente continua falando, é óbvio, sempre dessas questões de abertura de negócios, como manter, como se reinventar, como planejar. A gente mostrou no bloco anterior justamente um caso aí de uma empreendedora que começou trabalhando ainda no seu emprego formal e por fora começou a administrar esse negócio e aí viu que tinha um momento em que tinha que parar. Mas qual será esse momento? A gente conversa agora com o coordenador da pós-graduação em gestão de negócios e de gestão estratégica da inovação do Centro Universitário SENAC, o César Akira Yokomiz. César, seja bem-vindo e eu já te faço essa pergunta. Tem uma hora que é preciso saber, eu preciso sair do meu emprego formal e tomar conta do meu negócio? Bom, muito boa tarde. Eu agradeço o convite e esse é um tema que está na moda. Todo mundo está falando de empreendedorismo, algumas pessoas falando de startups, enfim, acaba sendo um sonho para muitas pessoas que querem ter o seu negócio próprio, que não querem mais ter o chefe e essa pergunta que vocês colocam é muito pertinente. Não existe uma receita de bolo. Se tem uma hora certa, infelizmente, eu frustro aqui quem está nos ouvindo, não tem uma resposta certa ou uma resposta errada. até porque cada um tem um momento específico, está passando por um momento específico e aí eu quero dividir, eu quero racionalizar essa tomada de decisão, enfim, embora não tenha o momento certo, o momento errado, existem, vamos dizer assim, algumas variáveis que podem ser consideradas para essa tomada de decisão. Eu acho que a primeira consideração, a primeira variável importante aqui que a gente deve considerar é que o momento de vida é muito específico, e quando eu coloco o momento de vida tem a ver com o momento na própria atividade, vamos chamar assim, tradicional, seletista, e dependendo da situação, essa atividade ela pode estar sendo muito produtiva, ela pode ser muito importante, inclusive, para o negócio que vai ser feito para esse futuro empreendedor. Então, se de repente essa atividade seletista tradicional está contribuindo no desenvolvimento de competências que possam ser úteis ali para o negócio vindouro, para o negócio do empreendedor, isso é excelente, então isso contribui para que ele continue esse desenvolvimento. Ou, do outro lado, o ambiente, o clima organizacional pode ser extremamente tóxico, então esse ambiente seletista, pelo menos naquela situação em que ele está passando ali, está sendo prejudicial, talvez até a saúde da pessoa. Então, é claro que essa situação de trade-off, então, abrir mão de alguma coisa para fazer outra coisa, também depende do momento na atividade seletista. Depende também do momento no próprio empreendimento, então, será que o empreendimento já está no momento de crescimento acelerado, ou será que já está no momento de estabilidade, nunca decolou, ou já decolou e agora está no momento de saturação, no momento de estabilidade, ou na verdade é apenas uma promessa, eu vou fazer aqui o empreendimento, mas não sei exatamente o que vai dar, eu ainda vou começar a prospectar os meus clientes, então também depende, além do momento na atividade seletista, tradicional, vamos dizer assim, também depende do momento do empreendimento, também depende do momento de vida da pessoa, então, será que é uma pessoa solteira, solteira, sem compromissos, ou na verdade já está casada essa pessoa, tem filhos, tem compromissos financeiros, acabou de comprar um carro, acabou de comprar uma casa, então tudo isso precisa entrar nessa conta, nessa decisão, e outra variável aqui que eu considero muito importante é a questão da própria propensão ao risco, então tem pessoas que naturalmente são mais arrojadas, são mais propensas ao risco, gostam de arriscar mais, outras pessoas são mais conservadoras, não tem nada de errado nisso, nem ser conservador e nem ser arrojado, isso tem muito a ver com o perfil da pessoa que está considerando abrir ou continuar o negócio próprio, então, olhando para essa situação mais geral, por isso que eu digo, não tem a receita de bolo, não tem o momento certo, mas sem dúvida nenhuma, considerar essas variáveis, olhar para o momento de vida, olhar para essa realidade, na atividade seletista, do negócio próprio, olhar para dentro, o seu perfil mais arrojado, mais conservador, isso são variáveis importantes de serem tomadas na decisão, quando você for tomar uma decisão, é importante você considerar essas variáveis. algumas pessoas, professor, pensam assim, olha, eu preciso, então, primeiro sair do meu emprego formal para abrir o próprio negócio, outras, como o senhor mesmo mencionou, tem essas questões e é um pouco mais conservador, são conservadores, digamos assim, né, quando a gente pode pensar que, até no exemplo da nossa entrevistada do bloco anterior, ela, a segunda atividade dela, ela exercia no horário do almoço, depois, pós-expediente, e aí, com o negócio aberto, chegou um momento em que ela percebeu que não bastava deixar um funcionário no local, que ela, é aquele ditado, né, o gado engorda se o dono estiver ali dando uma olhada e cuidando do boi, como o pessoal fala. geralmente é isso ou tem empresários que conseguem por muito tempo manter a sua atividade formal ou não? Como geralmente em termos de panorama a gente pode perceber? Excelente ponto, excelente ponto, porque muitas vezes as pessoas acham, né, que fazendo atividade, digamos assim, essa atividade complementar, esse empreendedorismo, na hora do almoço, depois do expediente, muitas vezes sacrificando o fim de semana, isso será suficiente para fazer com que o negócio dê certo. E novamente o recorro, né, pode dar certo, pode não dar certo. Depende muito do que é a proposta do empreendimento, o que o empreendimento está entregando de valor para esse potencial cliente, né? Então, eu falo muito na questão das competências e aqui eu quero destacar que muitos empreendimentos, infelizmente, né, isso são dados públicos, né, o próprio Sebrae trabalha muito nesse sentido, com indicadores, existem organismos internacionais que mostram que muitos empreendimentos, infelizmente, acabam não dando certo por uma questão de capacitação ou de competências gerenciais. É este ponto que eu queria destacar, então, não é só uma questão, né, de destinar recurso tempo, né, então, ah, eu vou fazer na hora do almoço, aí eu faço depois o expediente, faço no final de semana, né, mas quando a gente olha para o negócio sobre o ponto de vista, não apenas técnico, que imagine alguém que queira ir, foi muito comum nesse período que nós estamos passando, muitas pessoas começaram a fazer bolos em casa, cozinhar, fazer comida para revender, né, ou para vender, veja, não tem nada de errado nisso, né, mas quando a gente olha, não do ponto de vista técnico, então, às vezes a pessoa consegue cozinhar muito bem, né, os pratos são deliciosos, mas quando a gente olha do ponto de vista gerencial, então, quando a gente olha aquela atividade sobre a perspectiva de fato de um negócio, aí a gente precisa entender as competências, as capacidades gerenciais, então, entender que precisa pensar num público-alvo, entender qual preço que eu vou colocar, se eu posso aumentar mais, se eu estou entregando mais valor, eu posso aumentar mais esse valor, você comentou muito bem a questão do horário de atendimento, em que momentos eu vou fazer essa atividade, será que somente na hora do almoço é suficiente? Se não for, eu continuo com uma atividade, digamos assim, seletista, eu vou colocar alguém para fazer isso, aí começa a parte de gestão de pessoas, né, muitas vezes nós somos preparados tecnicamente para desempenhar uma atividade, mas não somos preparados para sermos líderes, e eventualmente a gente precisa, né, contar com outras pessoas para colaborarem nessa empreitada, né, então, posicionamento, preço, gestão de pessoas, o plano financeiro, né, olhar para os números, custo de matéria-prima, custo do local, né, eventualmente a pessoa fala, mas eu estou em casa mesmo, então eu não preciso levar em consideração, né, custos, porque eu estou em casa, pelo contrário, provavelmente, o custo do gás, o custo da energia vai aumentar muito, e isso, claro, né, é a separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica, né, então quando eu falo aqui de competências gerenciais, eu acho que perpassa não apenas o horário de funcionamento, né, então vai funcionar de tal horário a tal horário, né, somente o almoço, expediente, fim de semana são necessários, mas eu acho que principalmente olhar aquilo que nós estamos entregando para o nosso cliente, é suficiente, né, nós temos competência, capacidade gerencial para fazer daquilo de fato um negócio, eu acho que essa é uma decisão importante e reforço, muitas vezes nós não somos preparados, né, na academia, no colégio, nós não somos preparados para essa atividade, né, de gestão, então eu acho que essa decisão é importante antes mesmo de dizer, olha, vale a pena ou não vale a pena, né, eu largar o meu emprego, digamos assim, formal para essa empreitada. Professor, comecei a trabalhar com uma segunda atividade, começo a perceber que essa atividade dá para eu, então, pensar em uma independência, não digo financeira, mas uma independência profissional e quero deixar de ser seletista. A partir dessa decisão, que no início foi meio que despretenciosa, eu consigo, no meio do caminho, replanejar todo o meu processo para que eu tenha menos erros? Excelente. Dentro do que a gente falava da questão das competências, né, de gestão, capacidades, capacitação gerencial, eu acho que tem um ponto que é fundamental, né, o planejamento, né, então, assim, é claro que essa decisão, já tomei a decisão, vou partir para o meu empreendimento, beleza, também de forma muito fundamentada, olhando para os momentos de vida e tal, julgo que tenha as condições para tocar esse meu negócio, eu acho que tem uma palavra aqui, dentro de gestão, que é planejamento, e quando a gente fala de planejamento, às vezes dá a ideia de que eu faço planejamento e isso, né, fica na gaveta e eu posso usar esse planejamento durante os próximos cinco, dez anos, e você foi muito feliz, eu acho que quando a gente fala em planejamento é revisitar esse planejamento, né, claro que é importante a gente ter lá o destino final, mas é importante a cada dia dessa jornada a gente revisitar esse planejamento, principalmente para saber se aquilo que a gente tinha previsto realmente está acontecendo, né, ou se a gente precisou mudar de rumo o mundo, né, da maneira como está, é muito competitivo, né, os clientes cada vez mais exigentes, né, os fornecedores querendo vender cada vez mais caro, custos de logística, então o mundo está muito complexo, né, a competitividade está muito acirrada, então essas variáveis elas podem mudar, né, são variáveis econômicas, variáveis sociais, né, a sociedade está mudando, né, nós estamos diante de uma situação sanitária, então essas variáveis todas mudam, e claro que isso impacta no nosso planejamento, então eu costumo dizer muito sobre revisitar esse planejamento, não ter um negócio estanque, né, então imagine, exemplo, né, o planejamento financeiro, né, puxa, nós tivemos aqui num mês um gasto extraordinário, nós não estávamos prevendo, puxa, será que isso tem algum impacto, né, em termos de fluxo de caixa dos próximos meses, então revisitar esse planejamento ele é muito importante, tá, a gente não pode ter isso como algo estanque, né, como algo que a gente deixa aqui na mesa e que vai funcionar para os próximos cinco anos, pelo contrário, do ponto de vista estratégico, olhar para esse planejamento, refazer esse planejamento é muito importante para o futuro desse empreendimento, tá, então se a pessoa tomou essa decisão, uma dica que eu deixo aqui, faça revisita, veja esse planejamento com frequência, isso pode te possibilitar ser mais competitivo para o futuro. E as questões emocionais, tem como deixá-las de lado, até porque a nossa entrevistada, professor, ela chegou a fazer até terapia para conseguir tomar essa decisão, isso é comum? Muito comum, muito comum, eu costumo dizer que tomada de decisão muito grande é bom a gente fazer com bastante serenidade, e o ser humano ele é naturalmente emocional, passional, claro, tem algumas pessoas que são mais racionalizadas, sistematizadas, outras pessoas são mais emocionais, não tem certo, não tem errado, mas eu costumo dizer que a tomada de decisão seja no momento de euforia, tá todo mundo contente, festejando, toma uma decisão, ou no momento de tristeza, ou no momento de rancor, de ódio, sabe aquele dia que você brigou com o seu chefe lá na sua atividade seletista, e naquele dia você vai e toma a decisão, eu costumo dizer que tanto na euforia, quanto na tristeza, são momentos ruins para nós tomarmos uma decisão, principalmente uma decisão tão grande como essa, que vai impactar não apenas profissionalmente, mas pessoalmente também, então eu costumo dizer que é importante nós olharmos para os fatos, tá, então, momento de serenidade, dentro do que a gente falou aqui anteriormente, do planejamento, das competências, das capacidades gerenciais, olha para os fatos, né, então quando você vai tomar lá a decisão, olha para o teu momento lá na atividade seletista, né, tá te agregando ainda, ou você tá executando, entre aspas, né, mais do mesmo, ou tá te desafiando, você tá conseguindo se desenvolver, né, o teu negócio, né, tá deslanchando, tá precisando de você ali para conseguir crescer, então você tem que avaliar olhando para os fatos, então não me estranha, né, o exemplo de alguém, né, que tem até feito uma terapia, porque isso não é uma decisão fácil, vai ter impacto na vida profissional, vai ter impacto na vida pessoal, inclusive da família, vai ter impacto grande em termos da família, mas eu digo, essa tomada de decisão, quanto mais serena, embasada em fatos, com planejamento, você aumenta a chance de sucesso, não é garantia, na vida do empreendedorismo, o risco é implícito ao negócio, é claro que sim, vai existir o risco, mas a gente consegue tomar uma decisão mais fundamentada, então essa é uma dica que eu deixo ali, de não tomar a decisão num momento de euforia, ou de raiva, uma decisão muito emocional, olhe para os fatos, vai te ajudar muito. Professor César Akira Yocomizo, coordenador da pós-graduação em gestão de negócios e de gestão estratégica da inovação do Centro Universitário Senac, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, estou à disposição. E a gente fica por aqui, até um próximo Ser Empreendedor. E a gente fica por aqui, bem-vindo. Tchau, e até um próximo Ress糸. Legenda Adriana Zanotto